Fala galera, aqui é o João da Unifacisa. O NBB me convidou para esse desafio. Vamos ver o que vai dar. Tamo aí, vambora. Você levaria o A para assistir um jogo no Maracanã? Ah, Thiaguinho... Qual? O do Exalta? O do Exalta? É claro, o TH. Ô meu parceiro. Mentira, conheço não, conheço não. Aqui ó. Toys. O Zico. É claro, esse é um nome fácil, mano. Sei louco, sou muito fã desse cara. Eu sou flamenguista. E, pô, é o ídolo da nação, né? No futebol é o deus do Flamengo e representou muito durante a carreira. Com certeza, ele sabe disso, ele sabe disso. Ele fala que eu não consigo marcar a esquerdinha dele, o Gabriel Jaú. Mas ele sabe, não tem como, não tem como. Cara, eu sou muito fã do cara, tipo... Mas não dá pra passar um mês com esse degol na ilha não, mas não dá não. Tipo, o cara... Olha o tamanho do amigo que eu... Não, não. Não. Tô fã dele, mas um mês na ilha deserta eu não faço não, mano. Ah, velho. Com certeza. Com certeza. Até porque ele já me deu vários tênis quando... Na época que eu não tinha parceria com a Nike ainda. Vale a pena pra caramba, porque o cara... Meu pai, eu chamava ele de pai na época do Flamengo. Marcelinho Machado. Marcelinho Machado. Cara, não. No treino, não. Porque... Na época que eu treinava com ele... Se eu fosse uma enterrada pra cima dele, ele ia dar no meu meio. Ele ia dar um soco, alguma coisa, e nesse cenário, você falta de ataque ainda, mas... Não, mas é? O quê? Você tá rindo? Reclama pra tu ver. Não, mas ele... Xochó é um cara que eu admiro muito. Meu ídolo, eu tive o prazer de jogar com ele. Eu sempre acompanhei ele como fã e consegui jogar os dois últimos anos da carreira dele. Nossa, mano. Coitado do Tom, mano. Com certeza. Gisele 20. Nossa, com certeza. Eu e ela, more love, ouvindo o Thiaguinho. Pá, eu tava conversando. Sei lá. Que isso? Que não. Pra mim, já acabou o quadro aqui. Já tô... Que eu tô com medo agora do que pode acontecer, irmão. Nossa, mano. Já foi a melhor parte. Ludmilla. É hoje, né, mano? É hoje. Com certeza, Iria. Com certeza. Aí, rapaziada. Muito obrigado. Eu me diverti muito com isso aqui, cara. Ainda bem que não trocou nada. Eu fui pra... Fui pra banheira com a Gisele 20, irmão. Você tem que ser o melhor que isso aí, não. Não tem como. O nego vai pegar tudo errado. Mas eu... Eu fui bem demais. Muito obrigado ao NBB por ter me dado essa oportunidade de participar do desafio. E é isso. Muito obrigado mesmo. Valeu! Tchau, tchau.